Uma academia exclusivamente feminina. Nossa repórter foi conhecer essa novidade. Antigamente, entre as décadas de 30 e 50, a prática da ginástica era defendida para homens e mulheres, mas havia distinção de exercícios de acordo com os sexos. Isso porque havia um receio de que a prática de atividade física provocasse a masculinização da mulher. Mas as mulheres foram vencendo barreiras e começaram a malhar em academias mistas, nas quais homens e mulheres malham juntos. Foi na década de 90 que se criou a academia feminina, com o objetivo de atender as necessidades das mulheres. No Brasil, elas existem desde 2000. Você já se imaginou malhando em uma academia que é puro glamour? Onde você tem um atendimento personalizado, pode fazer tratamentos estéticos e, ainda por cima, fazer amizades? Viemos conhecer uma academia exclusiva para mulheres. A Contos é uma academia só para mulheres. Então, o treino é todo feito, os equipamentos são adaptados à anatomia feminina brasileira. Elas adoram. O Vichar é equipado para atender as necessidades femininas, que são completamente diferentes das necessidades masculinas. Nós temos alunas que vêm para fazer o treino e depois vão trabalhar. Então, elas querem vir e sair daqui prontas para o trabalho. Então, elas querem ter uma bancada de pia grande e espaçosa para poderem abrir o estojo de maquiagem. Elas querem poder secar o cabelo. Então, a gente tem um secador de cabelo. Quando elas vêm, a gente dá sempre um mimozinho, né? Ela esquece, às vezes, o elástico do cabelo. A gente tem um elástico do cabelo dentro do banheiro para que ela possa usar. A gente tem chinelinho para poder tomar banho sem ter que pisar diretamente no boxe, descalço. Nós temos toalhas descartáveis, né? Onde a aluna pode estar pegando na recepção para tomar o banho dela também. Então, a gente oferece isso porque a mulher necessita disso. É diferente do homem, né? Temos serviços estéticos faciais e corporais para atender a linha facial e a linha corporal. E temos avaliação nutricional e fonoaudiologia estética também. O diferencial não está somente no público. O tipo de treino e os equipamentos específicos também fazem parte da estratégia. O treino, ele funciona no método de circuito. O circuito é caracterizado por uma sequência de exercícios em que há um tempo para você realizá-los, né? Nosso circuito, por exemplo, a gente tem 16 estações, que são 16 exercícios. De acordo com o nosso planejamento, a gente cria essa sequência de exercícios, que toda semana ele é modificado. Então, a semana que a gente trabalha membro inferior, semana que a gente trabalha membro superior, para não haver uma sobrecarga sobre o corpo da aluna, né? Toda aluna vai fazer esse treino, essa estação, duas vezes. Então, ela faz 32 exercícios. E de acordo com a ficha individualizada que ela tem, após ela fazer uma avaliação física completa, para saber se ela tem que emagrecer, se ela tem que ganhar massa muscular, a gente vai definir se ela vai fazer um treino mais de resistência geral ou de resistência localizada. Primeiro, eles são escolhidos, né? Dentro do mercado, dos aparelhos, das máquinas, eu gosto de chamar isso de máquina, são máquinas mais específicas para o corpo feminino, ou seja, que trabalhe grupos musculares e que a mulher quer trabalhar, né? Que é bumbum, as costas, os braços, os ombros. E o resultado é bom. As alunas aprovam e acreditam ser algo vantajoso. Um exercício realmente direcionado para as necessidades, em função do que você faz a avaliação. E, além de tudo, é uma grande família. A gente faz muita amizade aqui, os próprios professores são todas pessoas muito amigas. Eu acho bom porque tem um acompanhamento melhor, sabe? Tem as professoras mulheres, então elas estão o tempo todo se corrigindo, acompanhando, então acho que o acompanhamento é mais próximo. A gente malha mais, bom, pelo menos eu malho mais. Eu acho que aqui, assim, os horários são bem distribuídos, então cada hora vem uma turma, você nunca chega aqui e não tem lugar para você, então sempre tem um espacinho. Então, assim, às vezes a gente vai conversando enquanto está malhando e tal, mas dá para fazer sim. Tchau. 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 Tchau.